O agronegócio vive o seu melhor momento, então a expectativa grande de mais do terceiro ano consecutivo, atingirmos um recorde de safra de grãos, 60,5 milhões de toneladas, e isso tem gerado um grande otimismo para o produtor, e não só os recordes de produtividade, mas também os excelentes patamares que o preço dos principais commodities no Brasil estão. Isso causado principalmente pela desvalorização cambial, e hoje nós encontramos soja a R$ 157, milho, e o pessoal produtor já começa a sonhar com milho a R$ 100, a saca, então isso tem gerado um certo otimismo, e com isso o produtor animado tem buscado maiores investimentos em suas propriedades. A gente tem observado que no primeiro semestre do plano SATA 2020-2021, houve um crescimento muito grande pela procura de crédito rural, enquanto em todo o sistema financeiro o crédito rural cresceu em torno de 18%, na Secred União nós crescemos em torno de 38%, e essa alta foi puxada muito pelas linhas de investimento, onde os produtores estão investindo em tecnologias, máquinas, equipamentos, em genética, enfim, preparo de solo, então isso é muito bom ver o produtor otimista no campo. E o agronegócio tem sustentado praticamente a balança comercial, 48% de todas as exportações que o Brasil fez veio do agronegócio, então isso para nós era um ativismo muito grande. O diferencial é que o Secred, ele não olha só para números, ele tem um grande compromisso que é desenvolver as comunidades, então juntos, lado a lado ao produtor, a gente procura entender a sua real necessidade e sim oferecer a melhor solução financeira que possa contribuir para essa melhoria da qualidade de vida dos nossos cooperados. Então o produtor rural, cada vez mais, ele tem observado essa parceria na cooperativa, e hoje o Secred, já pelo, ele foi classificado no ranking das revistas exames maiores e melhores, pelo, sendo o segundo maior repassador de crédito rural no Brasil, então isso mostra a confiança que os produtores rurais têm na cooperativa.